O combate ao transporte irregular de passageiros será intensificado durante o carnaval. Segundo a NTT, durante os dias de folia, aumenta o número de veículos clandestinos circulando por todo o país. Além do risco de acidentes, o transporte irregular está ligado a crimes como contrabando e tráfico. O preço é um chamariz para quem quer economizar de qualquer jeito. Quer ver o preço porque chega a ser mais barato que uns em torno de 40, 45% mais barato que uma passagem normal. Só que o pessoal esquece que o dono de uma empresa de ônibus paga imposto, paga ISS e IOF, paga tudo, entendeu? Agora esse pessoal esquece tudo isso. Mas, por outro lado, o passageiro fica sujeito a desconforto e riscos. Todos esses veículos foram apreendidos só essa semana em Brasília, pela fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ao todo, quase 40 carros, ônibus e vans, com pneus carecas, faróis quebrados, muitos sem para-choque, extintor de incêndio, estepe e cinto de segurança. Repare nas condições deste retrovisor, preso com fita adesiva. Segundo a NTT, Brasília é um ponto estratégico de fiscalização, porque está no centro-oeste, na rota que segue para outras regiões do país. Nessa época, nós intensificamos a fiscalização e notamos um aumento no número de apreensões. Somente no mês de fevereiro, nós já apreendemos 133 veículos realizando transporte clandestino interestadual de passageiros. Além da falta de segurança, muitas pessoas arriscam a usar o transporte clandestino por não ter restrição de bagagem. Assim, produtos sem nota fiscal ou com excesso de peso são levados para qualquer lugar. Outro problema, segundo os órgãos de fiscalização, é que o transporte é usado para tráfico de drogas, armas e até de pessoas. As blitz são feitas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Além da documentação do veículo, são conferidas as licenças de circulação do transporte, dados dos passageiros e bagagem. Essas imagens feitas pela NTT mostram caixas de isopor que estavam sendo transportadas sem gelo e com carnes. E esta foto mostra que tinha bagagem sendo levada até no compartimento de baterias, o que poderia causar o incêndio. A NTT faz a atuação pelo transporte irregular de passageiro e a PRF também entra fazendo as outras ações. Ou seja, se a pessoa tem mandato de prisão em aberto, ela é encaminhada para a Polícia Civil. Se ela porta drogas, também é feito o TCO ou encaminhado para a Polícia Civil, se a quantidade for maior. E o encaminhamento é assim sucessivamente. Crimes fiscais para a Secretaria da Fazenda, da Esfera Federal para a Receita Federal. Este advogado explica que não existe uma lei específica que criminaliza o transporte clandestino. Mas todas essas irregularidades são julgadas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal. No Código de Trânsito, a punição prevista seria uma multa, ela é de natureza média, a infração, e a retenção do veículo. Durante um prazo de 72 horas, dentro das normativas também da resolução do DENIT. O passageiro com bagagem irregular também pode responder pelo crime de contrabando e descaminho.